Jesus, obrigado Jesus, porque você é o poder sempre feito, Jesus, que ofereceu o seu sangue por nós. Obrigado Jesus, porque você é o pão átomo, Jesus, o pão sem fermento, que foi sepultado e ressuscitou, Jesus, por nós. Você é a premissa de Deus, Jesus, obrigado porque você fez o caminho de volta à casa do Pai, Jesus, e como filhos prósimos, nós voltamos à casa do Pai, recebemos desse amor, Jesus, e queremos que outros recebam desse amor, Jesus. E queremos dar esse amor condicional, Jesus, queremos amar o Pai e a água estendendo os nossos braços, o Pai estende, ainda que não tenha quem ser abraçado, o braço do Pai está sempre ali, sempre estendido, sempre cheio de amor. Queremos ser assim, Jesus, nós não queremos mais nos ver pelas circunstâncias, nós não queremos apenas dar aquilo que recebemos, Jesus, mas nós queremos, Senhor, ser extravagantes, sem amor. Queremos nos doar completamente, queremos ser generosos, queremos o seu caráter, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor libertou o seu povo, e o Senhor nos liberta todos os dias, estamos a sua noite. Queremos o seu povo, Jesus, e o Senhor, em Deus, e o Senhor, em Deus, e o Senhor. Amor igual ao seu Onde os meus olhos encontrarão Onde os meus olhos encontrarão Amor igual ao seu Onde os meus olhos encontrarão Onde os meus olhos encontrarão Amor igual ao seu 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 Quem é igual ao meu amado? Quem é igual ao meu amado? Seu nome é Jesus Quem é igual ao seu amado? Presidente o Senhor Quem é igual ao meu amado? Quem tenho eu além do meu amado Inônia? Quem tenho eu além de ti? 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 Quem tenho eu além de ti Quem tenho eu além do meu amado e doivo Jesus E onde está o morte a tua vitória Jesus ressuscitou Onde está o morte a tua vitória Jesus ressuscitou O meu amor 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 ressuscitou Eu quero conhecer O poder da ressurreição E eu quero conhecer Quero conhecer Quero conhecer O poder da ressurreição E onde os meus olhos encontrarão Onde os meus olhos encontrarão Amor igual ao seu O amor de Deus é uma pessoa Que eu posso fitar os olhos E eu posso observar os passos do amor de Deus As ações do amor de Deus Eu posso fitar os meus olhos em Jesus Aprender com Jesus Onde os meus olhos encontrarão Onde os meus olhos encontrarão Amor igual ao seu Onde os meus olhos encontrarão Onde os meus olhos encontrarão Amor igual ao seu Quem é igual a ele Quem é igual ao lindo Quem é igual a ele Amor igual ao seu Quero te conhecer Quero te conhecer Quero te conhecer Jesus Esse é o som da minha fome Esse é o som das minhas lágrimas Queremos te conhecer Jesus Esse é o nosso som Esse é o nosso som Esse é o nosso som Queremos te conhecer Esse é o nosso som Esse é o nosso som Queremos te conhecer Esse é o nosso som 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 Queremos te conhecer Esse é o nosso som 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 Queremos te conhecer Esse é o nosso som Queremos te conhecer Esse é o nosso som Queremos te conhecer Queremos te conhecer Esse é o nosso som Queremos te conhecer Queremos te conhecer Esse é o nosso som Queremos te conhecer Esse é o nosso som Queremos te conhecer Queremos te conhecer Toma parte Toma parte na sua ressurreição Toma parte na sua ressurreição Toma parte nos teus sofrimentos Toma parte na sua ressurreição Queremos te conhecer Queremos te conhecer Queremos te conhecer O Deus que veio em carne O Deus que veio em carne Esse é o nosso som Seu nosso som Ó Deus, ó Deus Seu nosso som Ó Deus, levanta uma geração Pra você mesmo, Jesus Ó Deus, não levanta uma geração Pro movimento Mas levanta uma geração Pra você mesmo Levanta uma geração Levanta uma geração Levanta uma geração Pra você mesmo, Jesus Levanta uma geração Eu faço parte de uma geração Sem face Eu faço parte de uma geração Sem face Esse é o nosso som Esse é o nosso som Esse é o nosso som Queremos te conhecer Queremos te conhecer E habitar em ti E estar contigo E ser um contigo Esse é o nosso som Esse é o nosso som Esse é o nosso som Queremos te conhecer E estar contigo E aí